Renunciei O mundo por amor a Ti eu deixei De lado tudo que me afastava Do Teu reino, ó Deus Ó Deus Em Tuas promessas acredito sim Tu preparastes o céu para mim Meu Deus Eu jamais quero me esquecer Que aqui não é o meu lugar Que esse mundo não é o meu lugar Irei persistir até conquistar Teu céu, meu divino ar Tua voz eu quero escutar Dizendo Filho, vem Cessou o Teu chorar Meu céu agora é o Teu lar Contigo eu quero morar Abra, pra sempre Vem Receba o Teu galardão Cumpriste A Tua missão Levaste meu nome Vem ao mundo Filho, vem Vem Valeu Tua pena esperar As bonas já vou preparar E quero que seguis comigo Tua ser Ah, na Tua missão Vem, teu guarda Ah, na Tua missão Um balde, o Teu lixo Tua missão Baito do Teu E quero que seis comigo